Programa Portal SC com Joaquim Padilha Também aqui no CDA nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Cooper Alfa, o senhor Sérgio Giacomelli E o senhor Sérgio também é o coordenador do processo de incorporação da Cooper Canoinhas pela Cooper Alfa Já está aqui há bastante tempo, foi um dos primeiros colaboradores da Cooper Alfa que a gente conheceu aqui em Canoinhas Já é bastante conhecido, mais de nove anos aqui presente conosco E a gente gostaria de saber dele, até para que os nossos telespectadores que nos assistem Que são muitos associados da Cooper Canoinhas, são muitos agricultores que tinham alguma ligação com a Cooper Canoinhas A gente quer saber do senhor Sérgio, como é que está esse processo, como é que está a incorporação Se já está consolidada, quanto tempo precisa ainda mais para se consolidar Enfim, ele vai nos passar aí um relato dos últimos acontecimentos da incorporação da Cooper Canoinhas pela Cooper Alfa Bom dia, senhor Sérgio Bom dia, bom dia aos telespectadores É um prazer a gente estar aqui hoje mais uma vez E falar então do nosso sete anos de labuta Aí junto com um time, um timaço aqui que me ajudou muito Que é os dois conselhos que nós temos E aquele outro conselho feito de associados Depois de sete anos conseguimos então Dia 15 de dezembro fazer a última negociação grande das contas Então dia 20 agora, passado Fizemos duas assembleias da Cooper Canoinhas Uma lei extraordinária e outra ordinária Já foi criada então a comissão da incorporação E a gente agora está tentando Os últimos trâmites, né Que seria a quitação de todo o recope Que o nosso associado estava pagando Nós já assumimos há dois anos Nós não temos mais nenhum associado no Cadinho, no Serasa Os associados hoje da Canoinhas, aqueles 48 avalistas Estão liberados para fazer financiamento Tem o seu RG de volta Tem as famílias muito contentes Nós só temos ainda uns pequenos entraves Dos aval dos bancos Mas a Alfa, como sempre falamos O seu Beto junto com a gente aí Avalizamos as coisas E esperamos que até setembro, outubro no máximo Nós viremos essa página E que o Planalto Norte aí Com a credibilidade da nossa Alfa Com todos os nossos associados Que estão dando apoio Estão vendendo, estão comprando Nós vamos fazer ainda Um celeiro muito maior do que é hoje Nós continuamos aqui no CDA do Norte Aqui em Bela Vista do Todo E eu passei aqui pelo estande Que é o Horto Medicinal da Cooper Alfa Comigo aqui, a Mauritânia Bagnar Ela é comunicadora social da Cooper Alfa E ela vai explicar um pouquinho Do que se trata esse horto medicinal Aqui que tem várias espécies de ervas medicinais Que são utilizadas em chás e em outros tipos Mas ela vai explicar um pouquinho Do que esse trabalho está propondo Aos visitantes aqui do CDA Tudo bem, Mauritânia? Tudo bem Bom, o trabalho com plantas medicinais da Cooper Alfa Ele tem o objetivo de orientar as pessoas Como na nossa região A gente tem uma cultura muito forte De utilização de chás e plantas Para cura e enfermidades De alguns tipos de doença Nós orientamos aqui quanto a identificação correta Quanto a parte da planta Que realmente concentra princípio ativo Algumas é na folha Outras é na raiz Outras é na flor Então saber Ter essa distinção Também quanto aonde se colhe Daqui aos dias nós vamos ter A sexta-feira santa A famosa sexta-feira santa Onde se colhe Marcela Então normalmente as pessoas colhem a Marcela Nas beiras de estrada Onde elas estão contaminadas com foligens de veículos Metais pesados E elas acabam armazenando esse chá E fazendo Que vai acabar acumulando metais pesados no organismo Ao invés de fazer o bem Acaba prejudicando a saúde Exatamente Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas Saber onde colher Cuidar com a contaminação de herbicidas Fungicidas E também com a contaminação de rodovias Verdade Uma coisa que você mencionou Que é o que precisa de cuidado Muitas pessoas acham que essas ervas Esses chás Só fazem o bem Mas se forem utilizados de maneira errada Se forem preparados Até de forma inadequada Podem causar prejuízo à saúde das pessoas Com certeza Por isso que a gente orienta Que as pessoas precisam saber Se o chá precisa ser feito Em forma de infusão Se ele tem que ser feito com água fria Com água quente Depende do tipo de planta Que você for usar E sempre com uma orientação De um profissional da saúde Que aí você usa com segurança Com mais tranquilidade E vai usar um produto Que com certeza Ele vai ter uma origem mais segura Agora você falou O profissional da saúde Os médicos Geralmente eles não Assim Acabam não orientando muito A utilização de remédios Feitos de forma natural Aí os chás Essas pomadas Qual seria o procedimento correto De um telespectador Que está nos assistindo Nesse momento Que mora no interior Que é da agricultura Que sempre utilizou lá Dos seus avós E agora De repente Quer utilizar Ou quer continuar usando Qual o procedimento? Na verdade Essa questão Ela tem mudado muito Nos últimos anos A própria academia As próprias universidades Elas têm adotado várias disciplinas Que trabalham Com os futuros médicos Sobre plantas bioativas Então os médicos Que estão se atualizando Que estão se formando Agora A partir de uns Oito, dez anos para cá Eles estão muito mais ativos Nessa área E eles estão percebendo A utilização E os benefícios De se utilizar Uma planta bioativa Para alguns tipos De doença Ou prevenção Continuamos aqui No CDA 2012 Aqui em Bela Vista do Todo CDA da Coperal Foi comigo aqui O presidente da Crédito Canoinhas Da Cicobi Crédito Canoinhas O senhor Francisco Grezelli Senhor Francisco Para a Crédito Canoinhas Para o sistema Cicobi Eventos como esse Que atraem os agricultores Que fazem a troca de experiências E o Cicobi também Participando aqui também O que significa para o senhor? Qual a importância De um evento como esse? Olha, eu quero primeiro Dizer meu bom dia A todos os associados Da Alfa Da Cooper Alfa E também do Cicobi Canoinhas Um evento desses É muito importante Na região Porque vem de todos os locais Das localidades Dos municípios vizinhos Ver o desenvolvimento Que uma cooperativa Traz para o município Vocês vejam bem Aqui no município de Bela Vista Só o CDA aqui da Alfa A importância que tem Para esse município E nós do Cicobi Que temos uma parceria Com a Alfa Também para os nossos associados É de uma significância Muito grande Então um encontro desse Um conhecimento Que o produtor leva Para a sua propriedade É muito importante Todos esses tipos de acontecimentos Feitos por uma cooperativa É direcionado Por seus associados Esse é o fator importante E trabalhar com a cooperativa Hoje Significa o melhor negócio Para o produtor rural Essas são as importâncias E vem conhecer O sistema de como trabalha A Cooper Alfa Então tudo isso São coisas São itens Que vai sendo aperfeiçoado O agricultor ganha com isso E com certeza Na sua propriedade Ele terá uma produção maior Para entregar Para essa cooperativa Chamada Alfa Quero dar os parabéns A Alfa Por mais esse CDA Em Bela Vista do Todo E dizer que também A Majorveira é parceira Nesse momento Esses três anos Já participamos juntos Espero que a Alfa Continue cada dia que passa Investindo mais Na nossa região E trazendo desenvolvimento Para todo o Planalto Norte Nós queremos Parabenizar a Cooper Alfa Por mais esse CDA Esse de 2012 E também Parabenizar Agradecer Em nome de todos Os itaia-polenses Nossos agricultores Que estão aqui presentes E é mais uma amostra Que o Planalto Norte Está indo no caminho certo Com essa ajuda De muita importância Da Cooper Alfa Aqui em nossa região A gente quer Nessa oportunidade Parabenizar a Cooper Alfa Pelos seus 45 anos E também Por estar investindo Nosso município Essa parceria No sétimo CDA E a gente quer Então de maneira Especial Dizer que Para nós Para o nosso município A Cooper Alfa É muito importante Trouxe para cá A segurança Para o nosso homem do campo O associado Cooper Alfa E hoje É só alegria Comemorar Mais um Sucesso Mais um CDA Com muito sucesso Aqui no nosso município Boa tarde a todos É com prazer Que estamos aqui Hoje em Bela Vista Estivemos aí Juntamente com O nosso presidente Da Alfa Quero parabenizar O CDA Eu sempre digo assim A Alfa veio Tanto no meu município Quanto na região Para resgatar A credibilidade Da cooperativa Que estava muito desgastada Eu quero parabenizar Aqui a todos vocês Associado principalmente Do nosso município de Linhosa Principalmente Que está aqui presente Então um grande abraço A todos Boa tarde Quero parabenizar A Cooper Alfa Pelo evento É o sétimo CDA Que está trazendo Para todos Os produtores Para Nautino O que tem de melhor Em tecnologia O que nós precisamos É colocar Agregar tecnologia Nas nossas propriedades Para que possamos Ter boas safras E com isso Ter qualidade de vida Para todos Os nossos produtores rurais A Cooper Alfa A atividade agropecórea Representa já 33% Dentro do nosso movimento Do nosso movimento econômico Aqui em Bela Vista do todo Foram três dias Onde o principal objetivo Cinco mil pessoas Alfa Alfa O que é o principal O que é o principal O que é a gente Aperto 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho